A campanha Faço Parte é uma iniciativa da nossa Arquidiocese para a manutenção dos meios de comunicação, também para a preservação e embelezamento, que aliás está linda a Serra da Piedade e a construção da Catedral Cristo Rei. Se você ainda não faz parte, depois você pode ligar durante a semana para 3319-6111 e está no seu monitor. E se você já faz parte, nosso muito obrigado. Agora, no site da TV Horizonte, você pode assistir ou rever programas anteriores. É só acessar www.tvhorizonte.com.br barra questões de fé. Agora, nós vamos começar aqui com a Igreja Luterana, com o pastor Arnaldo. Nós vamos mostrar as fotos de algumas celebrações de Páscoa lá da Igreja Luterana e ele vai nos explicando e depois nós vamos conversar sobre isso. Ok. Primeiramente, esta foto mostra o símbolo da Igreja Luterana, que é uma cruz estilizada, onde nós apontamos para todos os lados. Esta igreja está situada na rua Piauí 138, os nossos cultos e principalmente o culto de Páscoa acontece às sete horas da manhã, lembrando as mulheres quando levantaram bem cedo e foram para o túmulo de Jesus. Como cristãos, nós gostamos de muitos símbolos, como os católicos e outros cristãos evangélicos também. O ovo de Páscoa é para nós um símbolo muito significativo, mostra a maneira fértil da palavra de Deus crescer nos corações das pessoas e colocamos este símbolo na Igreja para que no final do culto todos levem para casa uma lembrança, uma lembrança da vida, da esperança, do Deus presente em nossos corações. O ponto alto do nosso culto é, sem dúvida, a mensagem da ressurreição, o túmulo aberto. Nós gostamos muito desta ideia, ela mostra o quanto nós podemos apreciar o túmulo onde Jesus esteve, porém vazio. Como o anjo disse, não está mais aqui, ele ressuscitou. A ressurreição é para nós o significado maior. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é totalmente vã. Após o culto, nós fazemos momento de confraternização. As crianças entregam esses ovinhos ou então se abraçam, cumprimentam a um café, a um momento de confraternização mesmo, onde as pessoas chegam para o culto em jejum e depois do culto tomam um café e se confraternizam, conversam e falam das coisas que são importantes, falarmos da família, da fé, dos trabalhos, das atividades que a igreja tem durante o ano. Todos esses pontos são importantes, não é? Como o coelhinho, como o ovo, como o abraço, a palavra, a comunhão, tudo isso faz parte do nosso culto. Nós queremos sempre falar do Cristo vivo, daquele que ressuscitou e que faz parte da nossa vida. Afinal, sem isso nós não conseguimos nada. É, e aí eu queria até colocar para todos, né? Depois cada um vai ter a oportunidade de ver as suas fotos da sua igreja, mas eu queria colocar o pastor Arnaldo, falou do coelho, dos ovos de Páscoa, né? Que naturalmente o chocolate é muito apreciado por todos. Temos aqui até um pequeno ninho. Na verdade, assim, se encontra muito no Rio Grande do Sul este ovinho de plástico. Ele é mais fácil de ser manuseado, entregue, porque... Mas dentro tem alguma coisa? Tem o amendoim, que a criança vibra. Aliás, não só as crianças, os adultos principalmente, porque eles alcançam com mais facilidade os pontos mais altos da árvore. E eles entregam então para as suas crianças ou levam escondido, né? Porque todo mundo gosta, quem não gosta. Pois é, aí eu queria até colocar para todos, né? Sempre hoje se fala, e eu sempre tenho um pouco de medo de a gente embarcar assim de maneira tão... O pessoal fala, porque tudo está muito comercializado, o pessoal diz isso, né? Está muito comercializado, o Natal e a Páscoa também. Mas eu acho que isso é um pouco natural, porque o chocolate e outras coisas, né? O peixe, o bacalhau, que a gente na Páscoa, e aí dá aquela ideia de... Mas faz parte da vida. Eu acho que com isso a gente celebra também, né? Eu tenho a impressão, Cândido, que o exagero sempre... Nós vamos condená-lo. Por que que as pessoas sempre caem nos extremos? Por causa do comércio? Com certeza, o comércio ajuda, influencia, vende muito. Cabe a nós frear isto e dar o sentido certo às coisas. Se nós pudermos fazer sempre isto, estaremos fazendo um bem para a humanidade e para nós mesmos. Alguém tem uma opinião assim mais restritiva com relação ao comércio que gira em torno das festas de Páscoa? Bom, padre Cândido, eu entendo que o excesso de incentivo ao consumismo, concordando com o pastor, é que nós devemos condenar. O consumo natural é bem-vindo. Afinal de contas, o comerciante também precisa sobreviver. Quem produz precisa sobreviver. O que é condenável é o estímulo ao consumo excessivo, que aí sim é prejudicial. E ele abafando o significado mais importante, né? Exatamente. É como você fala no dia das mães. Ou seja, não é por causa do comércio que as pessoas deixam de homenagear suas mães, de demonstrar carinho, demonstrar afeto. A mãe está no centro no dia das mães e a gente demonstra isso. Agora, querer impedir que nesse dia não se vendam as rosas, as flores, os presentes, o comércio, é bobagem, né? Fica vazio, né? É, fica vazio. As pessoas vão fazer isso. Não tem como. Por que que vão fazer? Possivelmente alguém que faça sem motivo. Ah, sim. Aí é que está. Martinho Lutero tinha uma frase muito interessante. Ele dizia assim, quando se batizar uma criança, ao jogar a água fora, não jogue a criança junto. É, é verdade. As pessoas acabam fazendo isso, né? Levam tudo. Agora, eu acho que a sociedade, como pensadora, em certa maneira, ele aproveita a superficialidade da gente. Porque, mesmo ontem, vamos supor, sexta-feira santa, o que tinha de som alto na rua, como se fosse um dia normal, um dia de descanso. Então, ele aproveita para compensar um pouco essa espiritualidade, essa falta de espiritualidade, e ele canaliza por uma opção superficial, que seria um doce. Não estou condenando o doce, mas dando significado. Acho que nisso nós temos uma responsabilidade muito grande, como pessoas adultas, para com as crianças. Porque dar ovo por ovo não tem sentido. Mas, dando sentido à alegria daquilo que a gente dá para as crianças, acho que isso dá sentido. Aqui, você falou uma coisa... Posso chamar de padre? Pode. Eu falei antes, padre, normalmente, como é que a gente fala? Reverendo, padre... Das duas formas. Das duas formas. É que nem é, como nós mesmos. Certo. Essa coisa que você falou de som alto, eu acho que foi um pouco proposital, porque foi na cidade inteira. Foi. Foi na cidade inteira. Na minha rua, o carro passava em volta do quarteirão da igreja o tempo todo. Nós já tínhamos acabado as celebrações, porque a gente não faz procissão, a gente faz só ação litúrgica. Então, mas ele passava no quarteirão da igreja com um som, numa altura, com uma música estranhíssima dessas, bem vulgares. Eu tive a impressão de que era uma espécie de agressão. Uma provocação, né? É. Um complô. Um complô. Se lá, onde é que você viu isso? No seu bairro? Barreiro. No Barreiro. Na região do Barreiro. É, eu tenho a impressão de que houve um pouco essa ideia de contrastar a fé, a fé cristã. É engraçado, lá na área, no bairro Tupi, Guarani, onde a paróquia é sediada, né? Todos os anos a gente reclama disso também. E essa impressão, e parece que está fazendo de propósito, acaba vindo à cabeça da gente, né? Mas esse ano, o interessante é que, até comentei na hora da celebração, parece que todos combinaram a não fazer barulho. E deu-se um silêncio que até espantou. A gente não está acostumado. Estava na hora da celebração. Na hora da celebração, após os comércios, todos fecharam, raríssimos abriram. Isso até me espantou. É. Que ótimo. O comércio nosso fechou. Sim. Tudo, o bairro como tal estava... Mas é o carro que vem, não sei de onde, acho que veio do inferno. E que passava com um barulho muito estranho e ficou assim por volta de uma hora, mais ou menos. Até acabar a celebração. Não, não, não tinha mais. Nada, nada, nada. Já estava tudo, a igreja fechada, as luzes apagadas. Porque a nossa celebração começou assim que terminou por volta de sete, meia, por aí. Então, não tinha nada. A pessoa passava exatamente, talvez esperasse que houvesse alguma coisa. Reação, né? É. Mas eu não sei, eu estou só jogando porque ele falou. Eu também senti isso. E o que não é normal em outros dias. Não acontece. Então, eu achei que pudesse ser. Vocês acham que há alguma reação à fé cristã aqui no Brasil também? Pode ser que haja em alguns grupos, mas isso é muito variado. Muito circunscrito, né? Porque há pessoas que conhecem e consideram como válida o trabalho, as festividades, em relação à Páscoa, em relação a todos os eventos que são realizados. Então, não dá para generalizar que há muita reação ou que não há nenhuma. Geralmente, é um negócio mais ou menos equilibrado. Ou seja, não se configura no Brasil ainda uma situação de animosidade contra a igreja ou, enfim, uma espécie de perseguição. Acho que não configura. E no Ocidente, de maneira geral, acredito que não, né? Eu penso mais que há pessoas desinformadas ou, como diz o povo, as Marias que vão com as outras. Parece que o modernismo, alguns parecem que eles querem ser diferentes. Querem aparecer, né? Me lembro de uma ocasião de uma formatura que o padre Domingos pediu que ninguém assoviasse. Fizeram de propósito. Assoviaram. De propósito. Então, uma minoria que quis, na verdade, aparecer, afrontam desta maneira. Mas são bobinhos. É. Nós chegamos ao final deste segundo bloco. Voltamos para o terceiro bloco daqui a pouquinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL